Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Chevrolet que planeja investimentos adicionais no Brasil, mas enfrenta bastante incertezas. Mas antes de trazer detalhes sobre isso, peço para todos deixarem o seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia mais e conto muito com a ajuda de todos, então vamos embora. A General Motors, que é a GM, anunciou recentemente um novo ciclo de investimentos no Brasil com um aporte inicial de 7 bilhões de reais destinados a todas as suas fábricas no país. Esse investimento visa renovar a linha de produtos e lançar novos modelos, eu já fiz vídeo essa semana sobre isso. Segundo a GM, essa quantia é apenas uma parte do plano, com uma segunda fase de investimento previstas até 2028, cujo valor final ainda não está decidido, estão em negociações. A expectativa da GM é anunciar a próxima fase de investimento em 2024, caso tudo ocorra conforme planejado. O vice-presidente de relações governamentais, comunicação ISG, da General Motors América do Sul, detalhou o investimento de 1,2 bilhões na fábrica de Gravataí. Quando questionado sobre a distribuição dos valores entre as fábricas e se o montante seria pequeno comparado aos concorrentes, Rua, que é o nome dele, afirmou que os 7 bilhões são apenas a primeira parte do investimento. Abre aspas aí para ele, estamos finalizando a segunda parte e esperamos anunciar este ano. Fecha aspas. Disse aí o executivo, né? De acordo com Rua, a segunda fase de investimento ainda não está definida devido à espera pela regulamentação governamental sobre vários assuntos. Ele mencionou que a equipe está guardando definições sobre o programa de mobilidade verde, que é o MOVER, a reforma tributária e um imposto seletivo. Abre aspas. Precisamos saber as regras para levar para a matriz, fecha aspas. Explicou aí Rua. Indicando que essas indefinições podem atrasar o anúncio, mas não reduzirão o valor total de investimento. Abre aspas novamente. Podemos mudar datas e atrasar parte do aporte em alguns locais, fecha aspas. Acrescentou. Apesar da sanção presidencial em junho, o programa Mobilidade Verde ainda não está totalmente definido. As empresas aguardam clareza sobre os cálculos de emissões por portfólio, reciclagem de veículos e outras questões que a MOVER vai trazer. Executivos da GM expressaram frustração com as frequências mudanças nas regras governamentais brasileiras. Abre aspas. Já temos muitos impostos. A reforma deveria resolver a situação, mas agora surgiu mais uma alicota com o imposto seletivo. Montamos um plano de investimentos com uma regra em mente e já não vale mais. É difícil explicar isso para a matriz, fecha aspas. Mas isso realmente, né? No Brasil aqui está uma regra, daqui a pouco é outra, daqui a pouco é outra, daqui a pouco um impostozinho ali a mais. E isso fica muito complicado de fazer cálculos e saber realmente se vale a pena ou não investir aqui no Brasil e tudo mais, né? Enfim. Enquanto define a segunda fase do investimento, a GM está aplicando os 7 bilhões já anunciados. O aporte de 1,2 bilhão em Gravataí será usado para renovar o modelo Onix e Onix Plus, previsto para serem lançados no próximo ano, tá? Além também de iniciar a produção de um novo SUV compacto, posicionado aí abaixo do tracker. A GM afirma que todas as suas fábricas receberão parte do investimento e que novos anúncios serão feitos em breve. A próxima a receber um aporte será a fábrica de motores em Joinville, Santa Catarina, que se preparará para produzir motores turbo com injeção direta, uma das novidades da linha Onix reestilizada, tá? Então sim, eles vão mudar a motorização, pelo menos uma parte dela, né? Enfim, muito obrigado galera por ter assistido até aqui. Deixe aquele like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais.